O que você dirige? Ah, meu carro? Ah, meu carro é uma realidade. Me mostra. Olha aí o Cerezão, hein? Olha aí o Cerezão, Valorinho. Olha o agrupamento aí. GFP. Aqui é o São Bernabucano. Segura meu Brasil. Canaleta aí. 05 do AM. E o 019. É o Toninho, né? Toninho Pitombeira. Chofé moral ali. Mais um jovem que realizou o sonho. Brinquedinho da estrela. Vai ser na viatura, hein? 16 por 20 é a canaleta. Petrolina é o rancho. Segura, Toninho. E o 021, tá bom aí? Gordinho, pressão, né? Movimentando ali. Negócio de salada brasileira. 24, 25 é o cargueiro. Mais um brinquedinho da estrela DJ. E asas, o juazeiro. Amaranhão.